Fala galera, estamos aqui com um videozinho rápido para mostrar para vocês algumas coisas que o pessoal da VR Cover nos enviou Bom, chegou hoje, e para variar, os correios são aquela beleza, eles me enviaram isso no mês 2 e chegou hoje Mas normal, já estou acostumado, estou com coisa do mês 11 que está chegando hoje, então beleza Vamos lá ver o que é que esse pessoal nos enviou aí Eles entraram em contato, falaram que queriam estar enviando algumas coisas para a gente poder estar demonstrando para o público brasileiro aqui e tudo mais Que eles se dispõem lá Eu fiz alguns pedidos, legal esse saquinho aqui, ele abre aqui e tal Eu fiz alguns pedidos a mais ali para eles e de repente eles enviaram também Deixa eu rasgar esse aqui Vamos lá rapidinho Mas o que parece ser Sem mostrar para você que está ruim né Ah cara, eu não sei para que que é isso Será que é para proteger o HMD inteiro? Se a gente ver isso aqui Se a gente ver, faz um teste Parece ser algo que de repente vai proteger inteiro Eu vou colocar aqui por trás para proteger, sei lá, as lentes Mas está aí, legal Vamos ver esse aqui agora também Virtual Reality Aging Solutions Esse aqui é de rasgar Esse aqui é de rasgar Esse aqui não é de abrir que nem o outro não Não, não é não Bom, rasgamos ele aí Você pode observar Tem uma mais fina Beleza, aqui, melhor para você ver Uma mais fina e uma mais grossa Beleza É um tecido com uma espuma Não sei dizer que tecido seria esse não Não sei se eles falam aqui Isso a gente vê E também enviaram uma panelinha para limpar as lentes ali Beleza Isso sempre é bem-vindo Porque nunca é demais Essas panelinhas aí Esse que a gente sempre traga também Vê esse outro aqui também Rasgar aqui rapidinho Ah, esse aqui já é um Parece um corinho Esse aqui é um tecido Esse aqui já parece mais um corinho Legal também Vou se ver mais alguma coisa disso aqui Não Cara, a embalagem é Parece bobeira a gente falar Mas você começa a ter uma noção Da qualidade do produto pela embalagem Esse aqui que foi o que eu pedi para eles a mais Que são aquelas máscaras Vou cortar aqui rapidinho Cara, se o próprio desenho do negócio Já fala para você cortar com a tesoura Então não queira estourar a mão Que não vai dar muito certo Mas isso aqui são aquelas máscaras Só que é diferente o esquema Olha aqui Eu acho que deve ter algum tipo de adesivo aqui Será? Não sei Espera aí Deixa eu ver aqui Isso aqui vai grudar ali Essa parte aqui Esse aqui, está vendo? É uma máscarazinha que você coloca É, eu acho que deve ser algum tipo de adesivo De repente que ele tem aqui Mas eu não estou conseguindo tirar não Deixa eu pegar aqui uma coisa mais E aí qualquer coisa eu volto e falo para vocês Ah galera, eu falei para vocês Tem um adesivo, está vendo? Você destaca, está vendo? E aí você cola em volta do seu Da máscara ali do Rift Mas é um adesivo, está vendo que bacana? Aí sim, com o adesivo, beleza Gruda, fechou É um material bem interessante assim Ele até parece ser É, tem Por ter aqui ainda essa cola do adesivo Ele fica mais Um pouquinho mais espesso ainda Eles mandaram Não sei nem quantas tem aqui, cara Mas mandaram as partes Eu havia pedido para eles isso aqui Inclusive antes do Do nosso amigo Que está, acho que o VR Face É, ter Ter me enviado aqui Que ele faz aqui no Brasil, ó Eu vou abrir também Mas eu acho que é a mesma, tá? É galera É a mesma coisa Eles me mandaram dois pacotes dessa daí Que eu achei bacana É a mesma coisa Não, não, não Minto É um pouquinho mais grossa É É uma um pouco mais grossa E outra Mais fina Aqui eu havia aberto aqui, ó É mais fina Essa aqui é mais grossa É mais grossa Exato Eu diria que é o dobro Da espessura dessa daqui Eles me mandaram também Algumas unidades Dizem que Isso aqui eu havia pedido para eles Essa máscara descartável Só que assim Como você vai colar É meio estranho, né? Bom Por último Não menos importante Olha O cuidado que os caras têm Cara Com o acabamento Do Que eles têm aqui Com A embalagem Mais um paninho Para lente Uma nozinha Se o sal de ponta cabeça Fica difícil, né? Mas provavelmente Aqui, ó Esse manualzinho aqui É um negócio É com velcro Aqui, pelo jeito Aqui, como você coloca Ó E aqui Não tem mais nada Olha a qualidade da caixa Muito bem feita Muito legal Só que caixa Não resolve nada Olha a galera Ó Tem um velcro aqui Cara E já vem essa daqui Que parece ser bem 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 Coisinha Aí vem essa outra Ah, tá Aí você coloca essa outra Por cima aqui também Mas isso aqui deve esquentar, hein? E essa Isso aqui também é velcro Então eu devo ter como tirar Essa Os caras são tão legais Que eu mandei Eu pedi Mandei, né? Eles me falaram O que você gostaria Eu pedi o vermelho E eles mandaram o vermelho Vamos colar isso aqui direito, né? Eu espero que eu consiga colar direito Aí, ó Você troca E você pode pôr isso aqui também Para ajudar também Mais um pouco a proteger Né? Você troca isso aí Deixa eu ver a outra aqui Essa daqui que eu achei legal Mas deve esquentar bem Cara, é tudo velho Olha que beleza É cover também, ó Legal Vamos ver como é que isso aqui Fica na cor vermelha Deve dar uma destoada Aqui no rift, né? O meu tá tudo bagaçado Já, tá vendo aqui? O meu tá tudo destruído E esse aqui não é velcro, né? Esse aqui é colado mesmo, ó lá É uma cola mesmo que tem aqui Esse é o original dele Vamos tirar aqui Vamos colocar Beleza, já encaixou Ó, fica mais Fica bem gay, hein? Gostei, cara Ficou legal, cara, ó Já dá uma destoada mais no rift ali Gostei Achei bacana pra caramba Isso aqui, já Aqui você já enxerga, né? Normalmente Com isso aqui Com essa parte aqui agora Então você vai enxergar mais ainda Com certeza Você vai enxergar mais ainda Tem essa aqui que é bem grossa, né? Depois eu vou colocar isso aqui pra ver Também como fica Aqui que é o certo é tirar Ó, galerinha É isso aí, então Só mostrar pra vocês O pessoal da VR Cover Nos enviou isso no começo do ano Chegou só hoje, né? Welcome to Brazil, né? Com essa porcaria Dessa mania do Do correio aí Que tá chato pra caramba Só sei que tu ainda Tô encanado, cara Pra que serve isso aqui? Será que é pra isso? É, eu não vejo outra coisa Pra que serviria A não ser isso Você não vai colocar Aqui pra dentro, né? Pra mim serve pra isso Pra você de repente Proteger De riscar Porque é meio aveludado Nessa Estrutura do rift aqui Eu acho que é pra isso Se não for depois Eu falo pra vocês Beleza, galerinha? Obrigado então Pra quem assistiu Volto na próxima Fui! E aí E aí E aí